Olha meu povo, o repórter polícia está aqui no centro da cidade, no primeiro DP A delegacia aqui de Caxias, onde nós vamos saber mais informações em relação Aquele homicídio que ocorreu ali entre os bairros Trezedela e Fazendinha Onde o rapaz foi atingido pelo disparo de arma de fogo e morreu E nós vamos aqui conversar com o delegado Jair Paiva, ele que participou dessa operação Veja o que ele tem pra falar Na segunda-feira pela manhã, a nossa equipe da delegacia de homicídios Juntamente com a equipe da DENARC, iniciaram as investigações E já no local do ocorrido, na casa de uns amigos, também adolescentes da vítima Nós apreendemos uma motocicleta, a Honda Pop, com resisto de roubo na semana passada Também, prosseguindo a investigação, nós apreendemos também aparelhos celulares roubados Tudo com esse grupo de adolescentes Em conversa com o pessoal do ML, chegamos à conclusão que a ferida que causou a morte do adolescente Não foi de um tiro característico de suicídio, aquele tiro encostado Foi um tiro dado de longe E nós realizamos todas as oitivas dos adolescentes envolvidos Claro que acompanhados os seus respectivos curadores, parentes que assistiram E o adolescente que efetou o disparo acidental, ele confessou a autoria do crime E inclusive nós constatamos e provamos que ele prestou socorro ainda para o seu colega vitimado É o repórter Polícia, para a TV Difusora e o programa Bandeira 2 Tchau, 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 tchau Obrigado.